Boa noite a todos, mais um Momento Antagonista com Cláudio Dantas e a pergunta que não quer calar, Cunha vai delatar ou não vai delatar? Olha, eu trago a resposta para vocês, conversei com minhas fontes em Curitiba, Cunha vai delatar sim. Ele contratou o Marlos Arnes, advogado especialista em delação premiada, já orientado a isso, na semana passada ele teve uma reunião com outros advogados e alguns auxiliares dele e foi orientado. Contrate um especialista em delação de Curitiba para que possa fazer um approach ali com a turma da Lava Jato para que você consiga logo um acordo. A Lava Jato vai aceitar esse acordo? Aí é que são elas. O que eu tenho ouvido é o seguinte, Cunha vai sangrar, eles vão sangrar o Cunha. Essa expressão quer dizer o seguinte, ele não conseguirá esse acordo de forma fácil. Ele, mesmo que consiga, ficará preso por bastante tempo, regime fechado, 3, 4 anos. Ele terá que apresentar uma delação com muitas provas, porque depois do Odebrecht, que entrega planilha, extrato bancário, e a dificuldade que vocês estão vendo na negociação com o Odebrecht, Cunha, imagina para o Cunha, Cunha vai realmente ter que ter dados, elementos, provas. Não vai poder fazer uma delação com a do Delcídio, com a do Sérgio Machado, com a do Pedro Corrêa. Delação política, ele vai ter que fazer uma delação objetiva. E o que Cunha pode entregar? O Temer? O Moreira? O Padilha? O Geddel? Sim, ele pode entregar. Só que a Odebrecht já entregou. Então, Cunha, que acha que tem muita bala na agulha, ele superdimensionou isso, porque a Odebrecht está fazendo o maior mapeamento de propinas a políticos que já existiu na história. A delação da Odebrecht vai esgotar a temática dos políticos na Lava Jato. Assim como outros esgotaram a Petrobras, assim como outras estão sendo esgotadas nos fundos de pensão, nos bancos públicos, no BNDES está em curso, teremos, mas está em curso, várias investigações, o Eletrolão, só existe uma frente ainda não explorada na Lava Jato, que Cunha pode ser, vamos dizer assim, a vanguarda disso, pode explorar, aproveitar essa janela, que são os bancos privados, os grandes bancos privados que participaram desse esquema, que foram cúmplices, que repassaram propina aos partidos, que compraram medidas provisórias, que compraram leis. Os grandes bancos serão a próxima frente de investigação da Lava Jato. Cunha, o que Cunha tem a ver com isso? Cunha, como presidente da Câmara, era responsável por essas negociações. Então, Cunha lidava diretamente com essas pessoas. Cunha tem muitas informações sobre isso. Se ele trouxer o Funaro junto com ele, aquele operador dele, Funaro, que é um dos maiores corretores do mercado financeiro, conhece essa gente toda, pode dar aí mais sustentação, mais fundamento para essa delação. O problema de Cunha nisso é que ele tem dois concorrentes, Palocci e Guido Mântega. E Guido Mântega leva ainda mais vantagem por estar solto, então ele tem condições melhores para acertar e negociar com a Lava Jato e entregar os grandes banqueiros do país. Aí, uma outra questão que se coloca. Vão deixar a Lava Jato avançar nessa frente? Porque também isso vai criar uma instabilidade institucional enorme. Isso aí é claro. Uma economia já debilitada, você pegar, prender os grandes banqueiros do país, a coisa vai para o buraco de vez. Em outros países, quando acontece de um grande banqueiro ser flagrado num esquema desse, geralmente o pessoal chama para uma conversa, para um acordo, para evitar justamente um abalo maior. Então, ninguém sabe o que vai acontecer a partir de agora. Cunha está muito nervoso, está lá dentro da carceragem, nervoso. É preciso saber agora quem vai sair na frente. Quem será o próximo delator? Eu vejo vocês na segunda, amanhã eu estou de folga. Vejo vocês na segunda, com mais um Momento Antagonista. Viralizem o vídeo aí nas redes sociais. Muito obrigado pela audiência e uma boa noite.